Ah, Cleber, eu vi esse vídeo aí dos 10 motivos pra não ter o Border Collie, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o que você falou. Então quer dizer que o cachorro não serve pra nada, que não sei o que, que não sei o que. Calma aí, pera aí, velho, pera aí. Esse vídeo aí tem motivo pra eu ter feito, tá ligado? Inclusive ele trouxe mais de 25% dos acidentes do canal, então se você tá resmungando aí, eu queria que você soubesse que... Bom, ok, você não é o único, mas um monte de gente chegou até mim por causa desse vídeo e curtiu. Então, e aí, o que eu faço? Paro de fazer um negócio? Faço mais? Na dúvida eu fiz pros dois, né? Então assim, a ideia aqui é gerar conteúdo pra você tomar boas decisões, tá ligado? Então pra isso eu fiz o vídeo, como educar, como criar um Border Collie de maneira confiável, né? Como você pode fazer isso, tem um vídeo aqui no canal, vou colocar os cards ou no final da tela aqui, sei lá onde vai estar. E também eu respondendo comentários, porque eu entendo o que você tá me falando, eu entendo que existe aí a questão de tipo, pô, mas pera aí, o meu não é assim. Só que eu não tô falando do seu cachorro, tô falando de coisas que podem acontecer, mas isso aí também eu vou falar em outro vídeo que eu vou fazer um respondendo comentários dois. Só que esse vídeo, eu vou trazer quatro motivos pra você ter um Border Collie, pra você ver se faz sentido pra você ter um Border Collie na sua vida. Porque a verdade seja dita aqui entre eu e você, muita gente escolhe o cachorro pela aparência e não sabe que existe a questão da personalidade. Claro, qualquer raça. Mas é que eu vou trazer quatro tendências comportamentais e já vou te antecipar aqui. Tendência comportamental é sempre um comportamento natural, mas nem todo comportamento natural é uma tendência. Lógico, né? Raramente você vai ver um Shih Tzu pastoreando um boi. Agora você solta um Border Collie no meio do pasto e ele já sabe o que fazer, meu, do dia que saiu da barriga, exageradamente falando. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Então vamos lá, quatro motivos pra você ponderar se faz sentido aí ter um Border Collie ou se não faz sentido. É, mas você faz um vídeo com dez motivos pra não ter Border Collie, agora você vai fazer um com só quatro motivos pra ter? Ó, véi, para de reclamar, que eu tô fazendo o meu melhor aqui. Se você ficar resmungando muito, eu vou fazer um vídeo com 135 motivos pra não ter cachorro nenhum. E mais 15 motivos pra você nunca mais falar Border Collie na sua vida. Vamos conversar com calma aqui, hein? Uff, às vezes eu fico nervoso com o negócio. Bom, então o primeiro motivo que eu acho legal, que é uma característica da raça, beleza? Não é de todas as raças. Se você vier aqui e falar assim, ah, o meu labrador também faz, o meu Lulú da Pomerânia também faz. Meu, parabéns, que bom. Mas eu tô falando de tendência comportamental, é que o Border Collie tende a ficar te olhando no olho. E isso eu acho uma coisa muito louca. Apesar de eu ter falado que isso pode ser uma coisa assustadora no primeiro vídeo, né? Dos dez motivos pra não ter. Porque tem gente que se sente intimidada mesmo, cara. Não sei se é o seu caso, se você conhece alguém cachorro. Bom, primeiro que olhar no olho tem dois fatores, né? Então serve pro vídeo dos não tenha, dos dez motivos pra não ter, serve pra esse vídeo do tenha um Border Collie por causa disso. Olhar no olho cria atenção social. Sai encarando alguém na rua aí pra você ver. Alguém que você não conhece. Você vê se sai a briga. Provavelmente sai, né? No mínimo o desconforto vai gerar. Porém, quando o olho no olho acontece entre pessoas conhecidas, tende a gerar o quê? A gerar conexão. O olho no olho entre indivíduos que se conhece, tende a gerar o fortalecimento de um laço afetivo. Neurologicamente e hormonalmente falando, é isso que rola. Tipo, olho no olho, de alguém que você conhece, tá reforçando. Através de uma carga de hormônios, o cérebro faz o trampo dele ali e tal. E reforça o laço afetivo. Então isso é uma coisa legal do Border Collie. Que dificilmente você precisa parar pra ensinar o cachorro a fazer isso. Algumas raças você tem que parar. Meu, vem aqui, olha no olho, meio segundo, um segundo, dois segundos, cinco segundos é um parto. Dez segundos então é digno de um troféu. Tem raça que é assim, não gosta de olhar no olho. SRD, diga-se de passagem, a maioria não gosta. A maioria. Já que são SRD, não dá pra gente falar, tipo, todos, tá ligado? Mas essa é uma característica que eu acho bem legal no Border Collie. Se você não tem receio de cachorro, fica te olhando no olho. Ai meu Deus, tá me olhando no olho. Fora a cara de maluco, eu acho divertido, beleza? Eu acho. Tem gente que fala, mano do céu, cada um com a sua. Segundo motivo pra você ter um Border Collie, fato, eles têm muita energia. Inclusive é um dos motivos pra não ter o Border Collie. Oi, Cleber, você sabe o que você quer. Eu não, eu sei, eu não quero ter um Border Collie. Tô falando motivos pra você decidir. Eu já tô resolvido na vida, amigão. Então ter muita energia é uma coisa que vai te incomodar? Porque se for, você tá no vídeo errado. Agora, ter muita energia é um motivo que... Pô, eu sou um cara que gosta de sair, que pratica atividade ao alívio, tô sempre correndo, pedalando. Acho que o Border Collie vai ser um cachorro pra me acompanhar pra todo lugar. Show, parabéns. Ele precisará gastar bastante energia. Isso é um ponto positivo aí se já existe essa característica na sua vida. Ou se você tá pensando em transformar, criar hábitos saudáveis, talvez essa raça possa te ajudar. Porque não vai ser um cachorro que vai ter preguiça de sair de casa. Às vezes tem preguiça de sair de casa. Lhasa apsu, tá? A minha, beleza? Tô falando de todos, tô falando da minha. Inclusive eu não faço um vídeo sobre Lhasa apsu, parêntese, porque eu só conheço duas. A Wendy e outra. Então, tipo, não tem muita base pra falar do negócio. Mas tem cachorro que é preguiçozão. Dificilmente vai ser um caso de um Border Collie, ó. Tá pensando em criar novos hábitos ou manter hábitos saudáveis que você já tem aí? Show de bola, esse cachorro pode te acompanhar com certeza. Um terceiro motivo interessante pra você pensar, então, o Border Collie, deixa eu arrumar o fio aqui que tá caindo. É que eles são cães criados geneticamente pra executar um trabalho. Qual trabalho? Você já sabe, o de pastoreio, né? Por isso que tem um negócio da bolinha, que eles ficam obcecados pela bolinha. Inclusive no meu curso online, um aluno me perguntou, o que eu faço com a bolinha? Eu falei, nem mostra pra esse cachorro. Então, filhote, se você mostrar agora, ele vai desenvolver obsessão pela bolinha. Enriquece o mundo dele com outras coisas aí lá na frente, quando ele já tiver com a maturidade emocional dele formada. Aí você apresenta a bolinha pra ele como uma alternativa, como um, sei lá, um paliativo pra um dia que tá um pouco mais complicada a coisa. Mas agora, durante a formação do caráter dele, da personalidade, do quadro emocional, esquece bolinha, tá? Então, assim, essa habilidade de trabalho, quando não canalizada pra alguma coisa de trabalho, essa genética vai se expressar fatalmente, quer você queira, quer não. Vai pastorear outros cachorros, vai pastorear gato, vai pastorear tartaruga. Inclusive, ah, pra você não falar que eu tô inventando as coisas. Tá aqui, ó, 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 página 130, vamos lá, pegar aqui a página 130. Eu já até grifei aqui, ó, tá aqui, ó. Quando se... vamos lá, né? Não é adequado pra viver na cidade, ou mesmo em subúrbios. Pode ser uma raça de muita energia, e que não deve ser deixada sozinha, presa em casa por longos períodos. Qualquer cachorro, o Borber Collie, você sabe por quê, né? Que vai arregaçar a sua casa. Quando mantido nessas condições, se impedia, e sua inteligência natural frequentemente faz com que se torne destruidor. Que eu falei lá no primeiro vídeo. Além do mais, pode tentar pastorear outros animais de estimação, desde gatos até tartarugas. Claro, foi feito pra trabalhar, vamos retomar o assunto aqui. E aí, beleza, então por que que isso é bom? É bom porque você pode usar essa inteligência a seu favor. Então, se você é um cara que é criativo, que é, talvez, inquieto, tá sempre inventando coisa, tá sempre fazendo coisa diferente, tá sempre indo na casa de fulano, de ciclano, e trai gente em casa, cara, pode ser uma coisa legal se você trabalhar de maneira positiva, gradual e controlada, como qualquer cachorro. Então, é legal você dar um trabalho pro seu cachorro fazer. Qual o trabalho? Meu, destruir um, pegar um Kong. Eu acho que é uma coisa que, pra mim, no meu mundo, Kleber, adestrador, não rola. Não rola, porque eu não ia conseguir canalizar esse impulso, essa genética, pra alguma coisa produtiva. No meu estilo de vida hoje, não cabe. Mas se pra você, que tem essa característica de ser inventivo, de cara, pô, testando coisa, fazendo coisa, e agora eu quero ensinar o Frisbee, agora eu quero ensinar isso, e agora eu quero ensinar o cachorro a pular corda, top! Você vai ocupar muito bem a cabeça desse cachorro, porque ele já tem essa predisposição genética de aprendizado, de executar alguma coisa com maestria, vamos dizer assim. E o último motivo, até esse, até quem reclamou lá nos 10 motivos pra não ter, até quem reclamou falou, ó, é isso aí, isso pelo menos é verdade. 99% dos tutores que foram lá reclamar, resmungar, que o vídeo isso, que o vídeo aquilo, que o isso, que o aquilo, que eu não sei o quê. Dedinho nervoso, pessoal, vem me ofender porque eu trouxe conteúdo, velho. Tipo, você não gostou, beleza, mas não precisa me ofender, tá ligado? 99% das pessoas disseram, verdade, o meu, ele é muito legal com bolinha, mas ele, tipo, foge das pessoas, ele não morde e tal, mas ele não quer interagir com ninguém, não. Isso é um bom motivo pra você ter um cachorro? De repente é, porque se você pega um Golden, por exemplo, que vai querer interagir com todo mundo, e aí tem o problema lá dos Golden, que eu falei, tá aqui no card, né, pode criar uma obsessão, né, uma coisa, uma coisa que o cachorro, tipo, fica... Bom, eu tô falando de Golden, eu vou voltar aqui. Então, se você é uma pessoa que, pô, talvez não tenha uma rede social tão grande, é mais reservado, só quer ter ali aquele momento de interação com o seu cachorro, passar longo tempo com o seu cachorro, ter um companheirão ali, pode ter certeza que dificilmente o Border Collie vai ficar chamando a atenção das outras pessoas pra vir interagir com ele. Então, pra você que curte ficar mais reservado, ter uma vida social um pouco mais reservada, vai pro par que não gosta de interagir, só quer trocar uma ideia ali, brincar com o seu cachorro, cara, da hora, vai funcionar bem pra você, você não vai ter que ficar fazendo grande esforço e ensinar a não interagir, porque já é dele não buscar muito as pessoas e se conectar mais com o tutor. E aí, só um adendo aqui, se você tem filhos, tem crianças na sua casa, cuidado, que as crianças vão trazer amiguinhos em casa, aí pode sim gerar um problema. Por mais que ele goste dos seus filhos, que ele aceite o toque, que as crianças pulem nele, que ele brinque de morder, que ele calibre a mordida, possivelmente pode acontecer um problema aí, ainda mais nesse quadro de uma vida social mais reservada, dele não curtir a chegada de outras crianças em casa, tá? Então, tem que poder aí. Beleza? E aí, se você ficou na dúvida com tudo isso que eu falei, cara, assiste lá o outro vídeo, 10 motivos pra não ter o Border Collie, assiste o Respondendo Comentários, predominantemente eu tô falando sobre os Border Collies também, e assiste o vídeo de como criar um Border Collie de maneira confiável, tá bom? Tá tudo por aí no canal, a gente se vê por aí, espero que você tenha curtido, e ó, ficar resmungando fazer aquele vídeo que eu falei, hein? 135 motivos pra não ter Border Collie. E agora que eu tô entendendo um pouquinho mais como é que funciona, assim, porque eu não sei se tá ligado, mas eu tô aprendendo a fazer vídeo. Inclusive, aquele do Border Collie foi um dos primeiros, assim, não dos primeiros do canal, mas dos primeiros de uma repaginada que eu dei. E eu tô aprendendo como é que funciona essa troca aqui entre a gente. Então, antes, cara, eu fico meio pistola quando as pessoas vêm criticar, porque, mano, isso aqui é um trampo, velho, eu tô aprendendo a fazer, tá ligado? Mas, enfim, vamos lá. Agora eu tô aprendendo, eu queria saber, porque eu sei que tem gente que vem aqui que já tem o Border Collie. Esses quatro motivos são o seu cachorro? Foi por causa desses motivos? Quais outros motivos que você que tem o Border Collie acha legal recomendar pra quem tá pensando em ter? Deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. Agora sim, um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho